Música Voltamos com o Frente a Frente, hoje com a presença do Superintendente Regional da Polícia Federal, Delegado Sandro Luciano Caron de Moraes. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Humberto Treze, repórter do jornal Zero Hora, Ticiano Kessler, repórter da TV Bandeirantes e Danton Júnior, repórter do jornal Correio do Povo. E você pode comentar, curtir e compartilhar a nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com.br Frente a Frente TV. Nós encerramos o bloco anterior, Delegado, com uma pergunta do Ticiano. Queria, pode retomar, por favor. A questão da efetividade dessas operações do ponto de vista de condenação desses acusados e também da manutenção desse sequestro desses bens que a Polícia Federal se preocupa tanto em retirar o poder financeiro também dessas organizações criminosas. Vocês acompanham isso e tem sido positivo? Sim. O que ocorre? Existe um mapeamento em Brasília. Um dos itens que serve para avaliação da produtividade de uma unidade é o valor de bens que ela aprendeu, que ela obteve o sequestro. Então, esse é um dos itens. Hoje, uma das metas realmente é desarticular a parte patrimonial, senão o grupo não para de atuar. Qual é o grande objetivo? É a prisão de todos no dia da operação? Não. O maior objetivo dentro de uma investigação é realmente conseguir desarticular o grupo. E tu vai, como eu já disse aqui, desarticular o grupo se tu conseguires, que sejam condenados na justiça os principais membros da organização e tu consiga trabalhar e descapitalizar o grupo. O grande objetivo, até eu sempre digo, qual é o grande objetivo? É a prisão? Não. É a condenação. É produzir prova e existe essa boa interação com o Ministério Público, federal ou estadual, dependendo da área de atuação, em que quando vai se desencadear uma operação, se discute previamente com o Ministério Público, se eles já avaliam que há prova, pelo menos para uma denúncia criminal. E aí nós vamos tratar de uma questão polêmica aqui, a questão das prisões provisórias. Nós só pedimos as prisões provisórias quando se avalia que tem um mínimo de prova para que essa pessoa seja denunciada. Agora, a prisão provisória é um meio. Então tem que ter duas situações para que a gente peça a prisão provisória de um investigado no desencadeamento da operação. Elementos de prova, pelo menos para uma posterior denúncia, e uma real necessidade dessa prisão para facilitar a investigação. É isso que tem ampliado, a gente observa nas operações, a questão da condução coercitiva, que muitas pessoas são detidas somente para prestar depoimentos. Tem acontecido bastante nas operações da Polícia Federal aqui no Rio Grande do Sul. Sim, a questão da condução coercitiva. Aconteceu recentemente uma alteração no Código de Processo Penal que dificultou muito a prisão. Então hoje, com essa alteração legislativa, que realmente eu não vou entrar no mérito aqui, mas ela, na prática, para a polícia, dificultou mais ainda a obtenção de mandados de prisão. Então tem uma série de medidas alternativas. E em situações em que a gente avalia que não vai se conseguir a prisão, se pede a condução coercitiva, porque o delegado que está à frente do caso, ele avalia que é realmente importante tomar o depoimento da pessoa naquele dia, como uma estratégia de investigação. Então aí se pede a condução coercitiva para que ele vá, seja levado até a superintendência, preste seu depoimento e em seguida liberado. Nós estávamos comentando aí que muitas vezes a população, nós estamos no mundo online, a população, ela não entende que determinadas pessoas são flagradas ou a própria população denuncia que está observando um crime sendo cometido e que vocês não ajam naquele momento. Eu vi já algumas vezes cenas que vocês gravam em que a pessoa está cometendo um flagrante delito, vocês deixam ela concluir aquilo ali ou até esperam alguns dias para depois pegar toda a cadeia daquilo ali. Isso acontece, né? A questão da entrega de dinheiro, suspeito, o cara levar no apartamento de uma outra pessoa, vocês filmam ele, gravam ele. Isso acontece seguidamente? Porque o flagrante dessa pessoa talvez prejudicaria a continuidade até pegar toda a organização, né? O momento que se define para intervenção da polícia é o melhor momento no que diz respeito à formação da prova. Então, eventualmente, um flagrante no meio do trabalho ele traria à tona que a polícia está investigando e não nos deixaria chegar nos elos mais importantes dentro do grupo. Então, a gente define qual é o momento da intervenção da polícia. É o melhor momento para a formação da prova. E vamos concretamente aqui, uma questão de tráfico de drogas. O que é o melhor? Você prender numa situação em que a gente saiba, por exemplo, que um grande traficante vai receber uma carga de droga. É você prender só o mula, que é como a polícia denomina quem está transportando a droga, ou você esperar que a droga chegue no seu destino e prender realmente todo mundo. Então, aí eu dou um exemplo concretamente em que se vê que o momento da intervenção que se define é o melhor momento para a formação da prova. Agora, tem uma exceção a isso. Se a vida de alguém entrar em risco, a polícia atua imediatamente, como nós tivemos com uma operação agora há pouco mais de um mês aqui no Estado, em que estava em risco a vida de uma pessoa, um servidor público. E aí sim, a Polícia Federal antecipou sua ação, porque não existe bem jurídico mais importante no sistema brasileiro do que a vida. E aí realmente entendemos que justificava uma antecipação de tudo por conta disso. A questão do fiscal do trabalho. Exatamente. Nós tivemos que antecipar. Aquele trabalho tinha uma previsão para março, mas foi antecipado porque estava em risco uma vida humana. E aí, então, nada é mais importante do que preservar a integridade dessa pessoa. Delegado, ano que vem é ano de Copa do Mundo, são 32 seleções, várias delegações estrangeiras vão estar no Brasil. Quais são os riscos que a Polícia Federal identifica para esse evento? Os riscos que ocorrem são aqueles que sempre vão acontecer quando envolver uma circulação maior de pessoas. Como é que nós estamos nos preparando para a Copa do Mundo especificamente? Nós temos que executar com excelência todo o serviço que nos compete. E principalmente aqueles que terão aumento de demanda. Entrada de estrangeiros pelas fronteiras, trabalho maior no aeroporto, seja de fiscalização no serviço de migração, seja na questão de segurança da aviação civil. Então, realmente existe já uma preparação, já um bom número de anos para que se execute com qualidade e consiga-se atender essa demanda expressiva. Em toda situação em que tu envolver um aumento grande do número de pessoas em circulação, entrada de pessoas de fora aqui, os holofotes do mundo para cá, tu vai aumentar o risco da existência de crimes. Mas a nossa atuação enquanto Polícia Federal, a gente quer fazer um trabalho bem feito, bem prestado, porque é uma situação em que a polícia tem que fazer bem justamente para não aparecer. Quem tem que aparecer são as seleções de futebol, é o futebol, é o evento em si. Mas quais seriam esses crimes que poderiam ocorrer? O que ocorre? Toda vez que tu aumentar a entrada de pessoas, tu aumenta o risco, por exemplo, da entrada no país de objetos ilícitos, por exemplo. Tu aumenta, eventualmente, também o risco na questão da segurança da aviação civil. Então vai existir toda uma fiscalização, vai aumentar a demanda na área de estrangeiros, de migração. Nós temos alguns participantes que vão atuar, que vão jogar na Copa do Mundo, vão disputar, e que são países que fazem fronteira com o Brasil, então é natural que as pessoas venham desses outros países e vai entrar um grande número de pessoas. Quando entra um número maior, a chance também de entrar em objetos ilícitos, ela é maior. Daí toda a nossa atenção. E essa preparação, ela está relacionada também a quais as seleções que vão ficar no Rio Grande do Sul, por exemplo? O nosso planejamento, nós temos bem em mente, que ele só vai poder ser concluído após o sorteio. É fundamental que se saiba, como tu disse aqui, muito bem disse, quais as seleções jogarão aqui. E de acordo com as seleções que atuarão, que jogarão em Porto Alegre, é que aí sim nós vamos poder dizer qual será a incidência maior, qual será o risco maior em termos de crime, qual vai ser a nossa preocupação maior. Mas o nosso planejamento, ele só vai ser concluído depois do sorteio. E sobre essa preparação, a Polícia Federal, existe a possibilidade de fazer um intercâmbio com outras polícias de outros países que já tiveram Copas do Mundo, Olimpíadas, para trocar essas informações de como atuar? Os colegas do órgão central de Brasília, desde a definição do Brasil como sede da Copa, eles já vêm interagindo com outros países, já têm viajado para o exterior para acompanhar grandes eventos, e já vêm interagindo sim, para que se trabalhe dentro do próprio modelo FIFA, dentro de um padrão do que é feito em Copas do Mundo. Então, os colegas de Brasília, que estão encabeçando esse trabalho de coordenação da preparação, eles têm viajado para intercâmbio, acompanhar grandes eventos e permanentemente em troca de experiência com outras polícias. O objetivo é, a partir da lição de problemas que aconteceram em outros países, que a gente se prepare para que não aconteça aqui também. Vocês têm aqui no Brasil um tipo um scanner nos aeroportos que permite identificar procurados foragidos a nível internacional pela imagem? Eu sei que parece que nos Estados Unidos e alguns países da Europa já existe, para terrorismo, por exemplo, existe a imagem da pessoa, ela é, ao mesmo tempo, alimenta um computador que checa se essa fisionomia dele é assimilar. Nós não temos ainda esse sistema de reconhecimento facial aqui no Rio Grande do Sul. Agora, eu não posso dizer se daqui a pouco não está sendo preparado por Brasília para que chegue no grande evento. Aqui, até o momento, nós não temos. Delegado, a gente estava falando da questão de aeroportos, de chegada de pessoas, e nos últimos anos, especialmente desde 2011, a gente observa que o Rio Grande do Sul passou a fazer parte de uma rota, o meio do caminho de uma rota internacional de tráfico que até então não acontecia, a partir do momento que a gente passou a ter voo direto Porto Alegre até Portugal, até Lisboa, e agora, recentemente, a gente tem mais um voo internacional direto, que é de Porto Alegre para Miami, nos Estados Unidos. Isso redobra a atenção de vocês no que diz respeito ao trabalho no aeroporto internacional, Salgado Filho? Redobra a atenção, porque a questão do narcotráfico, quanto maior o número de voos internacionais, maior é a chance de que o nosso aeroporto seja usado na rota. Como é que o traficante que pratica esse tipo de crime costuma fazer? Ah, ele vem trabalhando, eventualmente, por São Paulo. Aí começam a acontecer muitas apreensões em São Paulo. Ele vai buscar alternativas. Tanto é que se tu verificares as apreensões da Polícia Federal, tu vai observar tranquilamente que acontecem, por exemplo, durante seis meses, muitas apreensões no Estado, e daqui a pouco elas param de acontecer. Aí vai se perguntar, ah, não, mas a polícia não atua mais lá, ela continua fazendo o mesmo trabalho de acompanhamento, de fiscalização. Mas os narcotraficantes passam a evitar e a buscar outras alternativas. As apreensões aconteceram mais quando começou esse voo Porto Alegre à Europa. Agora, pelo que a gente tem de informações, não foi divulgar nenhuma grande apreensão, as principais foram antes. Será que os traficantes se deram conta que a fiscalização está forte aqui? O que eu digo? Já ficou bem claro para eles, nós aprendemos aí no ano passado, mais de 100 quilos de cocaína. Eu acho que já ficou bem claro para eles que a fiscalização aqui existe e é efetiva. O trabalho continua sendo feito e não está se aprendendo droga. Então, eu acredito que, de uns tempos para cá, o nosso aeroporto já esteja sendo, em boa parte, evitado pelo risco de apreensão pela polícia. E esses 100 quilos que você fala é o aeroporto ou é no geral? Só no aeroporto. Só no aeroporto mais de 100 quilos. Exatamente. Com o advento desses voos internacionais, isso nos coloca numa tensão. Porque até então não aconteciam apreensões em Porto Alegre. Criaram-se novos voos para cá e imediatamente passaram a usar como alternativa. Isso a gente verificou muito lá no Nordeste também, em que foram feitas diversas apreensões em Fortaleza. Nós fomos o segundo aeroporto no Brasil em apreensão de cocaína. E no ano seguinte, continuou sendo feito o mesmo trabalho, até com maior eficiência, mas não aprendeu mais. E aí se teve a notícia que eles estavam buscando outros aeroportos no próprio Nordeste para tentar. Que tem rota internacional agora também. Que tem voo internacional também. O senhor falou que, além das drogas, também há outras apreensões. Essa semana teve a Operação Ícaro aqui no nosso aeroporto, no Salgado Filho, dos voos que vieram de Miami. O que foi apreendido? Essa operação é feita pela Receita Federal. Aí me parece, pelo que eu acompanhei apenas pela imprensa, que foi um trabalho que eles fizeram para inspecionar bagagens de pessoas que estão vindo do exterior. A Polícia Federal não inspecionou? Não, ela foi feita pela Receita Federal. Mas seria contrabando, no caso? Seria a questão de contrabando e descaminho. Descaminho.